Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio da série Vida em Condomínio. Hoje eu vou falar de um tema delicado. Estava esses dias numa assembleia de condomínio, quando uma das condôminas me questiona, doutora, é possível que a gente coloque no boleto individual quais são as unidades devedoras? Isso é uma pergunta que a mim sempre causa coaptação, porque a gente tem um problema bastante grave, que é a exposição do devedor a situações vexatórias. Por óbvio que todas as pessoas que vivem em condomínio têm o direito de saber quem é que está gerando prejuízo ao condomínio. Porém, o questionamento que se faz é se eu posso expor isso nos boletos mensais que vão sendo distribuídos a todas as unidades. Eu já tive situações em condomínio em que isso acontecia, que quando entrava um inadimplente no elevador, aquele que era de milito falava, sai daqui, você não pode usar o elevador porque você está devendo. Isso gerou um constrangimento bastante grande, problema na justiça, pedido de dano moral, enfim. De outro lado, quando a gente não coloca, alguns condôminos acabam dizendo, poxa, eu não sei quem está devendo, que absurdo não saber quem está devendo. Pois é, eu adoto, eu, Fernanda, advogada, adoto uma medida mais conservadora. Na verdade, eu indico aos condomínios que deixem à disposição de qualquer um dos condôminos a pasta mensal de prestação de contas, aonde necessariamente a administradora deve fazer constar a lista de inadimplência. Isso significa que se você quiser saber, de fato, quem é que deve e quem é que você acha que você pode ir lá conversar, olha, você está devendo condomínio, por favor, isso está gerando prejuízo para todo mundo, é você que vai ter o interesse de olhar a pasta de prestação de contas. Como as pessoas, muitas vezes, têm um pouco de preguiça de fazer isso, acham que inserir isso no boleto seria uma forma melhor da gente tomar pé da situação. Eu, particularmente, acho que isso é um risco desnecessário ao condomínio, tá? Porque se, eventualmente, alguém tomar uma atitude como a que eu relatei no passado, pode-se entender que o condomínio, ao expor as unidades para todos os condôminos em cópia, gerou aí a possibilidade de que aquela pessoa possa ser constrangida e solidariamente ser responsável por eventuais danos morais, a depender da situação e do caso em concreto, tá? Então, eu não acho correto que a gente esconda quem é o inadimplente, isso deve constar na pasta de prestação de contas, à disposição de todo condomínio que tem o dever de analisar se as contas do seu condomínio estão em ordem, mas não sou favorável que se coloque isso nos boletos mensais e individuais. Isso é uma opinião minha, eu não estou dizendo que isso é a coisa mais certa. Espero que vocês comentem aí no vídeo para que a gente possa trocar essa experiência. Uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante, você aí que é síndico, toma cuidado. Se você está para fazer acordo com usina de implantes, não dê desconto de multa e juros. Por quê? Porque o dinheiro não é seu síndico, o dinheiro é de todo mundo e você não tem uma procuração de todo mundo que te autorize a dar desconto. Se o seu prédio votou numa assembleia que o desconto pode ser dado, aí tudo bem. Agora, se não há assembleia, você síndico não tome essa atitude, porque senão você lá no futuro pode ser responsabilizado por ter feito esse abatimento sem consultar o dono do dinheiro, que são todos os condomínios, tá? Posso parcelar? Claro que você pode parcelar, acho que sempre com razoabilidade. Não vai fazer um carnê aí para pagar em 500 mil vezes. Mas tome cuidado para também não dificultar a possibilidade de fazer acordo, principalmente porque a gente tem um país que não vive uma economia lá, essas coisas. Então, a gente sabe que o condomínio, ele às vezes passa por situações financeiras difíceis e que para ele retomar sua vida, ele precisa de uma colaboração. A importante ferramenta que nós temos hoje no trabalho da vida em condomínio é a mediação e a conciliação. O síndico que tem uma assembleia participativa, um conselho participativo, deve primar pelo diálogo como a primeira ferramenta de tentativa de solucionar, inclusive, a inadimplência. E tomar cuidado também, junto com a administradora, para não fazer nenhuma cobrança indevida, porque senão, no futuro, o condomínio pode ser condenado a pagar o dobro daquilo que cobrou indevidamente daquele condomínio. Daquele condomínio, tá bom? Então, a inadimplência também é uma pedra de toque aí na vida de condomínio, né? Então, se você tiver dúvidas, se você tiver alguma questão que queira fazer sobre o assunto, fico à disposição. E semana que vem a gente parte para o nosso último vídeo da série Vida em Condomínio, tá bom? Obrigada pela sua participação aqui no canal Direito com Elas. Até nosso próximo encontro e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho